A paz do Senhor Jesus, amém? Salmo 31, versículo de número 24, diz assim Sede forte e revigore o vosso coração Vós todos que esperais no Senhor Deus está dizendo pra você Eu estou revigorando o teu coração Porque você tem esperado em mim Quem está aí do outro lado me ouvindo agora Está se sentindo cansado Está se sentindo cansada E você acabou, aleluia, de pensar Ou até mesmo de declarar E dizer que ia desistir E dizer que ia parar E Deus me trouxe aqui pra te dizer Seja forte, é pra você continuar Seja forte, não é tempo de parar Porque eu, o Senhor Estou revigorando você Estou renovando as suas forças Estou te, aleluia, reanimando Estou trazendo esperança Novamente pro teu coração Deus está dizendo Eu trouxe a minha serva aqui Porque você não vai parar Eu trouxe a minha serva aqui Porque você não vai retroceder A palavra do Senhor diz Que os covardes e medrosos que voltem Você não é covarde Você não é medroso Quem te deu essa missão foi Deus E Ele está dizendo Estou te revigorando agora Estou te revigorando hoje Porque você não vai desistir E você não vai parar Que Deus te abençoe